Bem-vindo então à segunda parte dessa bela mansão de 14 milhões e 700 mil reais. Eu quero te mostrar mais desse belo living, que ele tem aproximadamente 300 metros quadrados. Só de living, gente. Olha o que é espetacular essa casa. Vale a pena você vir conhecer esse belo imóvel. Para quem está chegando agora nesse vídeo, esse vídeo é a segunda parte dessa bela residência. A primeira parte, você pode clicar à direita em cima, apareceu aí. Essa é a primeira parte dessa mansão. Aqui é a segunda parte desse vídeo. Essa casa é no condomínio Velas da Marina, na cidade de Capão da Canoa. Capão da Canoa é a praia do litoral norte gaúcho, distante a 130 quilômetros de Porto Alegre. O condomínio Velas da Marina é um condomínio exclusivo, com duas grandes marinas navegáveis, onde o proprietário pode parar nos fundos da residência com seu barco e ter acesso a mais de 30 lagoas navegáveis, inclusive entrando diretamente ao mar. É um dos condomínios mais luxuosos do Rio Grande do Sul, se não falar do Brasil, onde tem várias casas desse patamar. Gente, dá uma olhada no que é esse lavabo. Olha só a torneira dourada, olha o cortino, os detalhes em volta do espelho, tudo combinando. Muito lindo! Para quem está chegando agora, essa casa possui seis suítes, sendo duas master com banheira e sacada, e uma das suítes é terra. E você está vendo agora a suíte terra, gente. Com uma boa casa e comercial à venda, não pode faltar uma suíte terra. Então essa é a nossa suíte terra aqui nesse belo sobrado. Outro detalhe, gente, é esse cinema. A casa tem um baita de um cinema, muito legal, bacana, todo sofisticado, de última geração, e não poderia faltar, né, esse belo cinema para essa bela mansão aqui. Apesar que são seis suítes, então são bastante pessoas, então tem que ter uma sala especial para o cinema. Dá uma olhada aí. E, gente, esse é o vídeo dessa bela residência. Clica na direita para ver a terceira parte dessa bela mansão e te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, até mais. Tchau!